Música Hello, my love! Muito rolo ainda, cara Aí esse canal aqui, ó Tá fazendo dublagem de IA de meme Que fica uma coisa muito louca Se liga como eu não entendo Porcaria nenhuma do negócio Mas mesmo assim, tento, né Tento fazer um entretenimento legal pra vocês Mesmo sabendo todas as frases e palavras Que ele fala aqui Eu vendo o negócio inglês aqui Eu não consigo raciocinar direito, cara Ainda mais com legenda passando aqui, ó Eu não tô entendendo porcaria nenhuma Ó, dá pra mover as legendas, cara Eu nem sabia disso Oxi Oxi Loguei o YouTube Cara, essas legendas do YouTube Ele fala pião Os caras colocam Ornozão Nossa senhora Eu cheguei ao ponto de ter que censurar até as legendas do YouTube Dá pra acreditar num negócio desse? Porque eu não tô acreditando, não Esse negócio aqui dublado por IA Tá parecendo aquele jogo lá O Max Pine, véi Tem aqueles misturos inglês com os brasileiros Tiro nas favelas de São Paulo O jogo é maravilhoso, véi Só que os caras Os caras de brasileiro não tem nada, pô Eu não vi quase que porcaria nenhuma brasileira lá Que na cabeça dos caras a gente é Tudo bandido Só faz churrasco Pula carnaval E a polícia come coxinha 24 horas por dia Só isso pra eles que a gente faz Imagina só o Max Pine versão Minas Lutando contra o tráfico do queijo Paranárolona, arrolona, 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 arrolona Arrolona do Paraná Isso aqui é pesado Mas como é que a voz fica perfeitamente perfeita, né cara É isso que eu não consigo entender Eu tô cansado de falar que a IA é incrível Mas olha, essa IA ela tá tirando tanto emprego, cara Mas tanto emprego Apesar que tá muito na cara o negócio também, né Como o mundo é uma evolução Tudo evolui, não é verdade Daqui a uns tempos eu não sei o que as pessoas vão arrumar mais da vida É tanta máquina, né mesmo É tanta... Que precisa se adaptar A tecnologia, não é verdade A tecnologia é destruidora E se você não ficar ligado Daqui a alguns tempos você morre de fome Brunete, essa palavra o molecada eu conheço bastante, né Brunete Brunete Tem coisa que a IA não tanca A coisa mais fácil que a risada Eu não sei, sou burro, burro Moça que realmente parece aqueles americanos quando vai preso Sabe até que eles começam a cantar aquelas músicas As músicas deles parece que não rima nada com nada E pra eles é a coisa mais normal do mundo Agora pra gente aqui brasileiro Já é uma coisa bem esquisita quando a música não rima, né Ou se ela se rima pra lá e só que a rima deles é diferente Calma que eu tô fazendo Duolingo ainda Já já eu vou entender como é que o negócio ainda Confia, confia É incrível como o seu Walter consegue falar de tudo numa música só, né Sobre Brunete E Deus Ele fala sobre Deus na música dele Nossa, esse maluco Eu acho que ele vai bugar a cabeça dos gringos, véi Ele quer deixar os caras pirados, doidão Ele é o motivo de mostrar pros gringos O porquê que os brasileiros é tão odiados dessa forma E só a gente se entende A água com óleo não se mistura assim como o brasileiro com o gringo também, não Tá parecendo aqueles comercial do boy, sabe Ah não, mano Na língua portuguesa o negócio tem mais emoção, tem mais ódio, sabe Tem mais raiva na voz desse humilde homem Esse negócio por enquanto não tá muito conhecido não, véi Só que como tá numa língua diferente Logo isso aqui vai começar a chegar nos gringos E isso se não tiver chegado Vou tentar achar algum gringo aqui Ah, o problema é achar um negócio só de brasileiro Você pode reparar mesmo que em todo vídeo de gringo que fala sobre o brasileiro ou sobre o Brasil Tá lotado de brasileiro no bagulho O brasileiro adora ver o que os gringos comentam sobre a gente Sangue de Jesus tem poder Nossa, ela mudou a sangue de Jesus tem poder, hein Ficou loira, olha A boizinha é muito da hora de me dar uma conta Porque um homem seu face é respeitado e uma mulher seu face é respeitado também E ele só fala com mulheres Os gringos geralmente curtem uma coisa mais combinada, né, véi Você pode ver que a grande maioria das coisas que virarias aqui no Brasil é tudo real O brasileiro, ele se fascina com coisa real e engraçada, né Ainda mais se o caso for muito sério Imagina eles tentando tancar isso Ela fala de meter bala na cara dos outros Depois fala de Bíblia, de Deus Depois canta Será que quando nós chegarmos nessa idade Que nós vai estar meio loucos desse jeito Qual é coisa de nascença Você quer dar um tiro na cara dele Acabou Cadê a parte dela cantando, poxa A melhor parte ele não colocou Ah, e ela não sabe distinguir emoções E não sabe diferenciar um canto com um diálogo Mas isso aqui por enquanto, cara Por enquanto só Muito em breve ele já vai estar conseguindo fazer tudo Eu acho que vai ser o fim de dublador, véi Imagina só a IA criando uma voz Pra cada tipo de situação diferente Que doideira Vazar a cena da Catalina idosa Xingando o CJ no GTA 6 Imagina só eles bem velhinhos lá Metendo bala nos outros, mano Que doideira O CJ vai ser o corno mais louco do Brasil Nossa, falei com quem te deu a luz Youtube é o site mais paz e amor que você encontra pela internet Oh, it's love Ficou perfeito o negócio Parece que a IA corta alguns palavrões, né, véi Tadinha da sensível Todo mundo morreu Acabou Não nomeia 56 Ah, e aqui ele deixa o link do programa que ele usa pra fazer esse negócio Não, programa não É um site Pensava que era um programa pago Nossa, esse negócio que tá me dando tontura, véi O que melhor descreve sua função Não tem a opção zoeira aqui, não? Não tem a opção de parar a chuva aqui também, não? Que eu tô com medo da força cair E meu vídeo for pro Beleleu Ah, vai colocar Teacher Educator Entretenimento Ah, mas pra que tanta pergunta besta, véi Se tiver como colocar o nome também Cavalo RGB Voice Tá, mas como é que ele faz pra voice ficar exatamente igual ao negócio, véi? Nossa, que negócio complicado, caralho Não sei mexer nisso aqui, não, véi Você percebe que você tá ficando velho Quando você não consegue mais fazer as coisas Que as pessoas mais novas sabem Vai, 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 vai Vai, 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 vai